Música A homenagem foi realizada no plenário Rui Araújo da Assembleia Legislativa. A deputada Alessandra Campelo concedeu o título de cidadão do Amazonas ao delegado da Polícia Civil, Ivo Henrique Moreira Martins, em reconhecimento às ações que trouxeram resultados positivos para a segurança do Estado. O doutor Ivo é uma pessoa que além de já se considerar um amazonense de coração e muito querido pela nossa população, ele tem um trabalho feito de forma muito responsável e muito dedicado ao povo do Amazonas, como delegado na área de homicídios, como subdelegado geral, hoje na área de inteligência, ele tem contribuído muito com a segurança pública do nosso Estado e é uma vida aqui dedicada a gente, então ele que é amazonense de coração, hoje é amazonense por força da lei. Natural do Rio de Janeiro, Ivo Martins, como é conhecido, chegou ao Amazonas em 2011. Foi titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Atualmente é professor de Direito Penal e Processual e docente do Instituto Integrado de Segurança Pública do Amazonas. Também ocupa o cargo de diretor do Departamento da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência. Eu fiz dois tipos de trabalho, basicamente em delegacias distritais, onde a gente tinha um contato mais rápido e maior com a população, em demandas de todos os graus. E também, onde eu tive um contato maior com a população. E um trabalho que me deu visibilidade, que foi o trabalho na Delegacia de Homicídios, por conta dos casos de alta repercussão com os quais a gente lidou. Então, essa mescla toda fez com que eu pudesse ficar um pouco mais conhecido, mas ressaltando que não sou eu, Ivo, especificamente, sim a equipe que trabalhou comigo, chefiada por mim. O homenageado destacou a parceria do Poder Legislativo com as ações da polícia no combate à criminalidade. Nós tivemos ganhos muito importantes, ultimamente, aqui na Assembleia Legislativa, que, em momento nenhum, se arreda a qualquer tipo de negociação. Muito pelo contrário, incentivam, procuram ouvir os nossos anseios e as nossas demandas. E o que eu vejo, não só da Polícia Civil, mas do Governo do Estado como um todo. A Assembleia Legislativa é parceira, não só da Polícia Civil, mas do próprio Poder Executivo. O título de cidadão do Amazonas é concedido a pessoas que, de forma direta e pessoal, realizaram relevantes serviços para a população amazonense.